Muito digno, seu prefeito municipal, Josemar Oliveira Vieira. Senhores, também muito digno, o padre e amigo Romano Costa, secretário administrativo. Senhores organizadores da 15ª batijada da Nova Cidade de Paulina Neves, senhores da comissão julgadora da 15ª batijada, senhores vaqueiros, meus senhores e minhas senhoras, é imensa a satisfação em que tenho neste momento, o prazer e o júbilo de podermos ter feito uma belíssima batijada. Eu poderia até dizer, neste momento, que foi a melhor de entre as 15 que já fizemos. Fizemos. Tenho certeza absoluta que todos vocês andam de convívio comigo. Muito bem, muito bem. Eu tenho a convicção séria do que ele futuramente não estará maior apoio nem só no sentido da vaquejada, como em todo sentido administrativo desta pequena e bela cidade de Paulina Neves. Então, meus amigos, eu quero de certa forma agradecer aos vaqueiros que vieram lá distantes, ao povo que se dinocou... Vamos ouvir as palavras do prefeito municipal de Paulina Neves, José Maule Vieira Vieira, que dará suas palavras de agradecimento ao público maravilhoso que acabou de realizar essa grande festa. A princípio, uma boa noite a todos vocês. Na qualidade de representante do município, que, com todos os esforços que fizemos para que hoje estivéssemos aqui, na qualidade de prefeito, também me sinto satisfeito pelo apoio ao qual vocês vêm dando a esta administração que modéstia, a parte, vem sentindo efeitos que nós gostaríamos de não sentir. os recursos oriundos do FPM a cada mês que se passa vêm caindo. Mas, com o apoio de vocês, nós estamos fazendo aquilo que podemos. Graças aos amigos que tantam como se diz, como disse o nosso vice-prefeito que há 15 anos vem promovendo a vaquejada de forma difíceis, porque nem todo o tempo destes 15 anos as coisas iam bem. Mas, graças a Deus, estamos felizes e também estamos aqui para pedir desculpas pelos erros que venham a acontecer porque nem todo mundo é perfeito, como vocês sabem. Mas, peço a ajuda de todos vocês que as próximas vaquejadas venham a ser bem melhores do que esta, como já a cidade de Paulo e Romeus. Que brinquem com seriedade, peço que zelem principalmente os nossos visitantes, porque eles estão aqui para nos prestigiar. nós somos os filhos da cidade, então vamos tratarmos bem os nossos turistas e vamos ver o que podemos fazer. Nós temos aqui um amigo ecologista o qual está filmando esta realização que defende interinamente a ecologia. Nós temos uma das melhores naturezas do mundo, então vamos defender para que ela sempre esteja bonita, para que ela sempre venha oferecer aos visitantes e a nós mesmos que moramos aqui uma boa vida diante desta boa natureza. A você, Genário, fico muito grato e que você tenha todo o apoio desta administração para que venha a acontecer o que em alguns, que não venha a acontecer, o que em algumas localidades deste mundo a natureza foi depredada, destruída por não ser benzelada. Então peço que você faça aquele conhecimento e reconhecimento dos povos habitantes das nossas regiões para que eles defendam primordialmente a beleza natural que temos no nosso município de Palmeiras. Aos vaqueiros visitantes de outras cidades, fico muito grato por nos valorizarmos. A nossa cidade está crescendo e vai crescer bem mais. Espero continuamente que a natureza seja defendida. O nosso amigo Urbano fará a entrega dos prêmios pois aqui está representando o nosso amigo deputado Alberto Filho e o deputado Anchieta Neves. Quem foi um dos que contribuiu não pôde estar presente. O gerente do Banco do Brasil também tinha os seus afazeres pela manhã e resolveu ir embora. Disseram o seguinte meus amigos. vamos ajudar o município. Estou fazendo de tudo para que nós demos um exemplo de administração nestes quatro anos de governo. Muito obrigado. Brinquem, brinquem e brinquem com realeza em relação a vocês mesmos. E homenageando o nosso amigo visitante a você genário o meu abraço um defensor eterno da natureza e preserve a natureza e muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.